Olá, tudo bem, querida criança? A nossa aula hoje é da disciplina de matemática e hoje nós vamos aprender sobre as figuras geométricas. Segue seu livro didático, abra na página 82 e 83. Olha só, o que você observa no livro quando você abre na página? Muito bem, é um aquário. Vocês sabem onde o aquário teve origem? O aquário teve origem na China, viu crianças? Há muitos anos atrás, bem antes de nós nascermos. Olha só, gente, o aquário, além dele ser usado como peça decorativa em nossas casas, ele também é usado para preservar espécies de animais que estão em extinção. Vocês sabiam disso? Isso é. Agora, observe, nós temos dois tipos de aquário. Nós temos esse aquário com peixes tropicais e temos também esse outro aquário aqui no cantinho da página, certo? Que é um aquário caseiro. Aquele aquário que nós podemos usar na nossa casa. Agora, me digam, de quantas maneiras podemos observar os peixes desse aquário? Do aquário caseiro? Exatamente, de muitas maneiras, de muitas posições. Ó, de cima, de lado, de frente, tá crianças? Então, agora abram na página 84, na próxima página e observem a figura. Olha só, na página 84, hoje nós vamos estudar e vamos conhecer as formas, tá bom? Olha só, no quarto de Vinícius há diversos objetos e esses objetos, eles têm várias formas. Diversas formas. Acredite que na sua casa também tem vários objetos com essas formas, assim como na minha casa. Então, crianças, observem as formas e os objetos e hoje nós vamos aprender o nome dessas formas, tá bom? Fiquem muito atentos para que vocês não esqueçam, tá? Então, crianças, agora vamos aprender os nomes de algumas formas geométricas. Prestem muita atenção. Prestem atenção também nos objetos que vão aparecer. Eles nos lembram essas formas geométricas, tá, crianças? Nós temos a figura do paralelepípedo. O paralelepípedo nós encontramos nas calçadas por onde andamos. Outra figura geométrica é a pirâmide. Existem vários objetos com forma de pirâmide. Observe as imagens. Até brinquedos nós encontramos com forma de pirâmide. Há também uma outra figura geométrica que chamamos de cubo. Você já viu objetos com forma de cubo? Existem muitos. Inclusive brinquedos. Brinquedos de encaixe. Almofadinhas. Enfim, muitos objetos com forma de cubo. A outra figura também, que nós chamamos de esfera. Isso, esfera. Esse círculo nós chamamos de esfera. E há muitos objetos com forma de esfera. O globo terrestre. A bola de futebol. Enfim, há muitos objetos com forma de esfera. Você conhece algum? Se você conhece, pode me dizer. Há uma outra figura também bem legal. É o cone. Olha só. Nós encontramos muitos, muitos objetos com forma de cone. Inclusive a casquinha do sorvete. Também tem a forma de cone. O chapéuzinho do aniversário. Outra figura é o cilindro. Exatamente, o cilindro. E estes são os objetos que nos lembram o cilindro. Você deve ter aí na sua casa um estojo que te lembre o cilindro. A latinha da Coca-Cola ou do refrigerante. O copo também é um objeto que nos lembra um cilindro. Assim como as pilhas do controle da TV. Criança, não esqueça os nomes dessas formas geométricas. Elas são muito importantes para o nosso aprendizado. Façam as tarefas com a ajuda da mamãe, do papai ou do seu orientador. Tá, criança? A tia conta com você. Fiquem com Deus. Beijos da tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.